O universo do Demolidor no cinema passou longe de ser bom, tanto que a Fox desistiu dos direitos do personagem. E esse é o motivo para os fanboys estarem polvorosa com a nova série O Demolidor da Netflix. O tom do trailer é sombrio, tanto que eu acho que a série, que tem três episódios com o roteiro fechado, levemente inspirada em Demolidor, o Homem Sem Medo, escrita por Frank Miller, que Deus o tenha, e desenhada por John Romita Jr., tem tudo pra ser boa. Vai mostrar o início de carreira de Matthew Murdock como Demolidor e em paralelo a conquista de Wilson Fiske, o rei do crime. Aliás, eu não vejo no planeta uma pessoa que possa encarnar melhor o rei do crime que Vincent Donoff. Karen Page é uma personagem problemática do universo do Demolidor. Ela não traz problemas, ela é o problema. Se a atriz Deborah Ann Wall mandar bem, ela vai ser a personagem mais odiada da série. Elden Hanson como Fogg Nelson me parece ter sido uma boa escolha. O personagem nos quadrinhos é tipo um alívio cômico e ele tende a ser o equilíbrio do triângulo Murdock, Page e Nelson. Scott Glenn é um dos grandes atores de Hollywood, apesar de você não se lembrar de um único filme que ele tenha feito. Pode deixar uma mensagem nos comentários se você se lembrar de algum filme dele. Ele vai fazer o papel de Stick, o mestre em artes marciais que transforma Matt Murdock em Demolidor. Foi uma ótima escolha para o papel. Eu não sei se Charlie Cox foi a melhor escolha para o papel principal, não lembro nada que ele tenha feito. Mas eu não tenho a menor dúvida que um ovo cozido com o símbolo do Demolidor desenhado a mão na casca seria melhor do que Ben Affleck. A cena final do trailer é perfeita, é sangue que parece sangue e Murdock chega aos seus limites e ele se fode muito por isso. É o clichê da determinação, é a cena que ele vai se levantar e dar um cacete em seja lá quem for com quem ele esteja lutando. O trailer em nenhum momento é extremamente violento, mas a série parece que vai ser mais séria do que as merdas que a Marvel e a DC estão fazendo no cinema americano. Constantine, Gotham, agentes da SHIELD, Arrow, Flash, agente Carter, são séries pra família, pra adolescentes com preguiça de pensar. SÉRIES COM VILÃO DA SEMANA Eu não quero ficar com as expectativas muito altas, mas eu tenho a impressão que a série vai me fazer sentir estar lendo uma graphic novel muito foda. Eu gosto de pensar que a Netflix é uma empresa que um dia quer chegar a ser HBO, mas ainda não é. Ainda está longe disso. A série Marco Polo é um exemplo de como a Netflix pode errar, mas a Netflix já se distanciou dos canais normais de TV americano e é isso que me faz confiar que Demolidor pode ser uma boa série. A série O Demolidor estreia no dia 10 de abril na Netflix e eu aposto de real que no dia 11 de abril você já vai ter visto os três episódios sem parar nem pra ir pro banheiro. Você sabia que o Demolidor é de longe o herói mais religioso do universo Marvel? Ele carrega a culpa católica, vive se confessando na igreja da cozinha do inferno e se veste como o diabo? Se você concorda comigo, deixe um comentário, visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu esse vídeo ou curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Se você for meu patrão eu te garanto pelo menos três novos vídeos por semana. Aliás, você viu que eu publiquei 14 novos vídeos apenas na segunda-feira? Pensa se tamanha determinação não vale pra você ser patrão do Nerd Rabugento. Uma informaçãozinha inútil. Ele escreveu Mark Steven Johnson, escreveu e dirigiu Demolidor, esse aqui, ele escreveu e dirigiu o primeiro motoqueiro fantasma e ele escreveu o roteiro de Electra. Oh sujeitinho ruim de cinema! Agora cá entre nós fanboys que ninguém nos ouça, o Demolidor é pobre, é cego e o único poder que ele tem é um radar, igual ao de um morcego, logo ele é muito melhor que o Batman, que não tem nem radar, que morcego! Run for your life, I'll cover you!